E aí eu pergunto, onde estava o pastor? O que ele estava fazendo? É omissão? Descaso? Ou indiferença? Pois é, amanhece mais um dia, sob o olhar sanguinário do dia, mais uma desgraça, mais um ataque envolvendo uma creche, vítimas inocentes, e como dizia o Celatiel, a realidade massacra. Daí eu fico me perguntando, talvez eu pergunte a quem acredite em intervenção sobrenatural, sobrenatural, para ajudar as pessoas, para auxílio as pessoas. Para que servem essas forças sobrenaturais? Para socorrer essas vítimas? Então, pergunto. Então, quem quiser saber disso aí, vai estar, eu acho, nos jornais, nesse caso da creche em Blumenau. Mas, eu deixo, eu deixo uma passagem bíblica. Eu deixo aqui, ó, uma passagem bíblica interessante, que... que reflete bem, que daria para a gente entender, por que que essas coisas aconteceriam, ou acontecem, caso essas forças existissem mesmo, tem isso? Mas, vai dizer que não combina o que aconteceu agora em Blumenau, nessa manhã? Faz ou não faz sentido? Beleza, beleza, beleza. Beleza, 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 beleza. E a diferença é a palavra, beleza, beleza. Eu vou te amo, beleza, beleza. É a diferença é a palavra. E a palavra, beleza. Obrigado.